Olá a todos, estamos aqui na atualização do jailbreak de outono, olha que coisa linda, adicionaram um novo banco e eu chamei aqui meus amigos para estragar o dia desses prisioneiros de merda aqui, esses corruptos que ficam roubando, e é isso aí, aproveitei o vídeo e deixa eu falar que é isso aí, na crata desse... Eu tô indo lá, tô indo lá, quero ver como é que é. Caraca, esse carro é muito rápido, velho, nunca tinha usado nenhum, nossa senhora. Olha aqui, prisioneiro, prisioneiro, prende esse bosta aqui. Eu pensei que era equivalente, um banco. Prendi, na crata desse tipo, bora ver como é que tá esse banco. O motor fica cronado, cromado. Ah, não dá pra entrar. Deixa eu subir aqui, caraca, tá bem mais bonita essa cidade aqui. Aí bora, é bora. Não consigo lá. Matar aqui, eu quando lá eu parar de gravar os vídeos. Alguém, alguém fica de polícia pra dar aquele card aí. Eu não. Caraca, olha aqui, mano, a prisão. O lugar da season, mano. Caraca, que da hora, vem ver. Tem um lugar aqui. É um carro todo... Não, mas tem um lugar pra tirar foto aqui, ó. Olha, esse novo carro aí. Deixa eu ver as recompensas dessa ser um carro feião. Nossa, eu nem lembrava aqui no control agora. Só coisa ruim, mano. Nossa, é verdade. Dá pra ro... Que merda é essa, legal. Então, tu viu? Tu achou da hora esse negócio aí? Dá pro cara tirar foto. Ficou top até. 100 mil. Olha que doido. Vinícius, dá o QK, isso, lixo. É a merda do avatar dele aqui, mano. Parado. Olha, esse coisa é muito feio, velho. É o Giga Shed esse aí. Sou preto. É o bandido aqui procurado. Pronto. E eu lá, só porque eu sou o seu fã. Não. Bora embora, bora embora, bora passar, bora passar. Bora, bora, bora. Eu sou o seu fã, Zola. Fuga da prisão, fuga da prisão. Bora passar, bora, bora. Vem, vem, vem. Olha os presos, bora, bora, bora. Eu sou o fã do Lael, gente. Pra mais, a dor. Pra mais, a dor. É, foi preso justamente aqui pelos políticos. Bora, 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 bora. Cadê o banco? Você tem que ir? O banco abriu? Não. Cadê o monstro? Olha o torpedo, ó. É do Mister, dude. Olha que carro, que banco bonito. Vê lá, eu tô esperando a continuação da machina do Brookhaven, missão impossível. Vai ter, vai ter. Oba. Cadê? Eu quero entrar no banco, mano. Eu fico muito emocionado, mano. Ó, o banco tá bonito. Ué. Tá igual o outro. Tá igual o outro. Os caras não mudou nada. Que merda, os caras não mudaram. Bora tirar uma print aqui, todo mundo aqui, ó. Mano, os caras não colocaram nenhum quadro, mano. Todo mundo aí, o carro mais lindo do mundo aqui atrás, cara. Olhando o horizonte. E o outro andando. De jet ski. Eu arranquei, porque eu sou cabo novo. Ó o cara, mano. Algum veículo automotivo, por favor. Ei, vai abrir, vai abrir. Ah, não. É porque... É por causa do Power Replay. É, não. O Vinicius e o... Ah, com o bem comigo. É o que? Bora roubar o banco normal. Bora depois nós... E esse caminhão aqui? Bora no banco normal, todo mundo. Alguém me dá 10, cara. Ué, Lucas. Tem muita polícia. Muita polícia, mano. Cadê? Vem todo mundo. Vem logo. Bora, bora. Meu Deus. Polícia, polícia, polícia. Aí é o Lucas. Mata, mata, mata. Meu Deus, cara. Que merda é isso? O cara carregando o negócio. Bora, 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 bora. Pega o barco de um milhão. E aí é o banco antigo. Ó só a nostalgia desse banco aqui. Vou resgatar. Se liga aí, se liga aí com a polícia. Ah, vou morrer. Tem polícia ali? Tem. Para, doido. Para, para, Lucas. É o Lucas não. É o Lucas. Tem mais uns três policiais aqui, Deus. Meu Deus. Meu Deus. Cuidado. Eu não, Deus. Eu tô aqui no helicóptero agora. Ele vai morrer, vai morrer. Morreu. Nubão, meu pobre, tá mal. Ô, tem outro, tem outro. Morreu, morreu. Nossa. Nossa, eu dei só um headshot com o remover. Bora, bora. Se liga, calma. Se liga aí. Olha no mapa. Tem outro ali, tem outro. Tá vindo. O John Bravo me adiciona. Ele tá, ele tá camperando, mano. Ele tá camperando ali, o outro. Rafael, o player 2010. Não, ele é o... Ai, mano, ele quer me matar, doido. Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. O policial tá ali, policial tá ali. Não, 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 não. Tá ali aonde? Ali mesmo? Tá ali, camperando. Bora ruxar. Se tivesse a granada dele. Bora ruxar. Tá lá em cima. Meu Deus. Fica distraindo ele aí, distraindo ele aí. Explode o dinamite aqui. Explode o dinamite. Fica... Cuidado, cuidado. Tá aqui, tá aqui. A pior coisa do jogo foi botar esse rolamento aí. Bora, bora, bora. Tá dando, velho. Meu Deus, vai, vai. Fugir. Caraca, foi tenso, foi tenso. Fugou mais cabuloso do John Bravo. Vai, vaza, 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 vaza. Me encontra aqui na loja de arroz. Cê é louco. Foi insano isso aqui, tá. Encontra aqui na loja de arroz, na cidade. Cês deus. Ele tá indo, hein. Porra, o cara do... Cadê o outro banco abril? Não. Vou deixar o policial aqui no meio de nada. Polícia. É o Lucas. Não, é o Lucas não, não, é o Lucas não. John Bravo. Filha da puta. Me ajuda, doido. Solta ele, solta ele, solta ele. É o Lucas. Outra polícia, outra polícia. É você aí dentro, doido. É outro cara aqui. Tá, não vamos jogar no Lucas não. Prendeu nós dois. Olha, ele prendeu nós dois. O Monte quitou. Não, Monte, por que você quitou, mano? Não, isso aí. Caraca. Ah, meu Deus. Cuidado, doido. Sai daí, sai daí. O que que tem ali no final, mano? Acho que não tem nada. É uma cela, tu vai sair. Só dá um zoom aí pra tu ver. Caraca, cabe muita pessoa aqui, hein, velho. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.